Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire Então se não for inscrito, já se inscreve aí, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos E chega de enrolação, já falamos demais! Eita, não tem nem 10 segundos, já falei demais Vamos entrar aqui, galera, no Free Fire hoje, dia 11 de março Agora são exatamente por volta aqui de mais ou menos aí, uma e meia da tarde, ou 13h30, cara Deixa eu mostrar aqui umas coisas, cara, bacana pra vocês Muita gente tava na dúvida de como que ia conseguir o Poring, né, mano? Já a gente vai falar sobre isso Caixa do Mistério chegou hoje cedo, 8 horas da manhã, atualizou aqui, chegou a Caixa do Mistério A partir de 10 diamantes, você vai tá pegando aqui, ó, a Caixa do Mistério Vamos ver como é que funciona esse evento aqui, cara, é a primeira vez que eu tô entrando nele Ainda não tinha entrado, cheguei ainda agora do trabalho e não entrei Mas é, basicamente, é tipo aquela Caixa que teve outros dias que você vai jogando Quanto mais você abrir aqui, ó, por exemplo, o mínimo é 10, 2% de chance Oh my god! Cadê? Vamos tentar de novo, cara, se a pessoa não me chamar aqui, a gente vai conseguir, vamos lá Então, é tipo assim, ó, no primeiro vídeo que eu fiz sobre isso aqui, cara, que foi aquela que teve Eu errei, que eu falei que você ia abrindo e acumulando, mas não, é tudo na primeira jogada Por exemplo, se eu jogar só 10, eu vou ter 12% de chance Se eu aumentar aqui, eu vou ter 4% Se eu aumentar 30 diamantes, eu vou ter 6 e assim vai indo Então, vamos supor que eu joguei aqui, ó, 500% 500 diamantes, dá 100% de chance de eu conseguir o prêmio aqui, ó E aqui dentro tem várias armas, velho É uma caixa de armas, né? Então tem várias skins de arma, tá? Ó, vamos supor aqui que eu jogue Eu só tenho 20 diamantes, então eu vou jogar aqui logo Eita, noise! Vamos de novo, vamos de novo, vamos tentar, cara Eita, eu esqueci de colocar em dúvida, porque o povo fica chamando Oh my god, vamos lá Vamos pôr aqui 20%, então, 20 diamantes Que vai dar 4% de chance Vamos abrir Eu tenho quase certeza que vai vir um cartão de alguma coisa, quer ver? Ah, Garena Ai, vem o fragmento Melhor ainda Ai, Garena Ah, pessoal, ele lá se foi vir embora 20 diamantes Comenta aí se você já conseguiu pegar alguma skin de arma aqui Que você não tem, beleza? Vamos fechar aqui, então essa é a caixa do mistério A recarga sangrenta, a gente já falou no vídeo passado A M1014, eu mostrei até o clipzinho no vídeo passado Também, se você não assistiu, ó Só você entrar aqui no canal e ver aí, tá? Que eu fiz um videozinho falando sobre essa bichinha aqui Login da máscara feliz, que foi ontem, né? Pra você entrar aqui, fazer o login, pegava essa máscara Hoje é o segundo dia, você vai pegar isso aqui, ó Ticket de diamante e 2 poring, tá? E como que você vai pegar mais poring? Vocês vão ver aqui, ó Que eu tenho 5 poring Eu já posso trocar até aqui, ó 3 vezes Posso pegar no máximo 3 tickets de diamante Que eu tô mostrando aqui Mas também posso pegar esses cabelinhos Ainda não peguei os cabelinhos Aí você pergunta assim Mas como é que você tem tanto poring? Como é que você fez pra pegar? É simples, cara, tá? Tem no banner ali falando Que vai dropar depois das partidas, tá? Vou deixar isso aqui depois eu coleto Tem um dia todo pra coletar isso aqui também Então depois das partidas Vou entrar aqui no modo clássico Vou entrar em uma partida Você pode ver que tá entrando bem rápido Porque agora tem muita gente jogando Justamente pra pegar o poring Só que não dá de você entrar na partida Se matar e sair dela pra tentar ganhar Não, você tem que jogar ali algum tempo Não sei quanto tempo Eu fiz uma partida que durou 4 minutos E ganhei 2 poring Eu fiz uma outra partida que durou 10 minutos E ganhei 1 poring, tá? Em uma partida eu matei 5 Na outra partida eu matei 2, tá? Então Não tem ainda nada assim Tipo Uma regra básica pra você fazer aí Pra você tá conseguindo Beleza? Mas vamos tentar aqui Eu vou fazer uma partida Vou tentar ser rápido nessa partida Vou entrar rushando já com tudo Eu não sou pro play, pessoal Não sou pro play Eu não sou jogador profissional Então não espere jogada bonita E como eu sempre digo Meu canal não é de game play, tá? Pra galera que gosta de entrar aqui nos comentários Ah, você joga muito ruim Ah, muito ruim Vai pra casa do chapéu, meu filho Eu não sou pro play, tá? Meu canal é de divulgar notícias Informações aí sobre o jogo Só sobre isso Beleza? Então Mas isso é Normalmente esses caras que vem Vocês são caras que nem é inscrito no canal, né mano? Vamos lá Vamos cair aqui E aqui no mapa, cara Não sei se vocês já notaram Mudou muitas coisas, né? O drop tá diferente A caixa de drop tá diferente Aquele dropzão que cai do avião tá diferente Os pneus que a gente usava pra pular tá diferente E eu notei que o avião O avião que passa pra soltar os drop Também tá diferente, cara Vocês já notaram isso? Ó Aqui embaixo já tem um pneu ali, ó Tá vendo ali na casa? Tem dois pneus, né? Que eram pneus Agora, ó Como é que eles estão Eles viraram uns porings Que é esse bichinho aí, ó Ó lá Como é que tá lá, ó Eita Bugou ali Olha aí Como é que tá aí, ó Olha o poringue, moço Vamos Tomar aqui Eita Pra que essa violência, moço? Espere eu pegar uma arma primeiro Pra depois você atirar em mim Eu vou morrer já Quer ver? Aquele desgramado lá em cima Vai vir descer com tudo Quero me matar Bora, corre Eita Ele tá jogando um bagulho Ele atrás de mim ali Vem atrás de mim Venha, venha Vemos Vem que eu vou lhe mostrar o quê? Quantos paus fazem uma canoa Venha, venha, vem atrás de mim Vem Vamos esperar ele vir aqui Vamos dar o receba pra ele Cadê ele? Vem, moço Cadê ele? Venha, moço Venha Venha cá Venha, venha, meu filho Venha Venha Olha eu aqui Não vai vir não Deixa eu ver se ele tá vindo por aqui Vem, que agora eu tenho arma Vou te ensinar você a atirar em cara desarmado, seu merda Vem, veio não Olha o porinho Que bonitinho Olha Ai, que bufo Olha lá ele lá Como eu disse Receba Receba Toma A sorte que eu não sei Eu tô sem mira Se tivesse com mira Tu ia ver, seu sacana Eu vou ruxar em tu Tu vai ver Sem colete Sem colete Eu vou te dar o que você tá Tu quer Ai, ai Tô na janela Ai, não vai relar kit não Pra você ver Vamos, meta a cara Venha, meta Meta a careta aí Que tu vai ver agora Agora eu vou subir um capo em tu Boneco Venha, meta a cara aí Isso Vem por aí mesmo Por aí Vem pela cerquinha Eu já te vi Tá na cerca, seu nojento Venha, venha Meta a carinha Vamos, vamos, vamos Aê, sou Pronto Venha Venha, meta mais Meta mais, vamos Seu colete E essas alturas Já foi pro saco Olha Toma agora de M4 a 1 Vai subir Sobe lá Vai, sobe lá Vamos Suba lá, meu filho Suba, suba Quero te pegar lá de cima Vamos Ah, tá ali na janelinha Pulando, né Isso aí Sobe aí Vem aí Tu tá com sorte Que meu mouse Tá travando, não, gente Senão tu ia ver Vem, vem Meta a cabeçona ali Meta a cabeçona Bem aí Agora eu vou fazer barulho Agora Não vai dar certo, não, velho Sem colete É triste Pra ruxar, hein Eu precisava ter pelo menos Um colete aqui, velho Se tivesse um colete aqui Nem que fosse o colete 1, velho Vem Ah, tá lá na outra ponta Tá lá na outra ponta, lá Vem cá, moço Ali Ali, tá ali ele Ai, ai Demorei Droga É muito ruim, velho Meu mouse tá travando demais Olha só que sacana Toma teu like, seu merda Vamos lá voltar Olha a minha Era da guilda Aí, ó Quatro poring Não matei ninguém Só fiz uma trocaçãozinha Né Vocês viram Deu uma trocação, ó Vigésimo oitavo Pouco dano Ganhei quatro poring Mas só que eu demorei na partida Talvez pode ser isso que esteja valendo aí Não sei, mano Não sei ainda o certo com o que é Mas comenta aí qual foi a quantidade máxima Que você já conseguiu de pegar de poring Beleza? Ó E agora eu já poderia Tô quase podendo já trocar pelo cabelinho, mano Mais uma partida Eu troco Beleza? Então, ó Deixa eu mostrar aqui a minha história Como é que ficou Olha só Nessa aqui foi que eu ganhei Quatro poring Nessa aqui eu ganhei dois, aliás Ó Fiquei sete minutos e doze Nessa partida aqui Matei três Nessa aqui eu não matei ninguém Mas fiquei cinco minutos cravado Trezentos e cinquenta e dois de dano Aqui eu ganhei dois E aqui eu ganhei quatro poring Como vocês viram Então não tem uma fórmula certa Para você estar ganhando os poring Beleza? Mas comenta aí qual foi o máximo Que você ganhou por partida E se você já pegou o cabelinho Também comenta aí Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera Eu sou o Mancela Pão Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui! E aí Eu sou o Mancela Pão